Bom dia, minhas preciosas! Olha a nossa vitrine aqui, Infa Jeans. Sucesso no Espaço Oriente Shopping. Aqui você vai encontrar variedade, fábrica de vestidos. Olha aí! E chegou lançamento, tá? Toda semana aqui tem reposição e lançamento também. Bora conferir, meninas. Vem pra loja. Loja 16, com muitas novidades. Olha isso tudo! Saias maravilhosas, saias, vestidos. Olha aí, jeans de qualidade. É Infa Jeans. Sucesso, sucesso pra vocês, hein? Bora conferir? Muita novidade. Loja linda. Faz envio pra todo o Brasil. A partir de sete peças, correio e transportadora. Tchau, tchau! Obrigado.